Olá, gente! Eu me chamo Andrew e sou um vice-consul no Consulado Geral dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Eu fiz faculdade na Universidade de Califórnia, Santa Bárbara. Adorei o meu tempo em Santa Bárbara e tenho certeza que se vocês estudarem lá, vão adorar também. Eu decidi estudar na Santa Bárbara por duas razões. A primeira é que a universidade se localiza em um lugar perfeito. O campus fica na beira do mar, onde muitas pessoas praticam surf, natação e caiaque. As montanhas ficam perto e são ótimas para fazer caminhadas, e a cidade tem muitas ciclovias. Também decidi ir para a Universidade da Califórnia, porque a universidade oferece uma grande variedade de cursos ensinados por excelentes professores. Eu fiz História e Ciências Políticas para o meu bacharelado e estudos globais no meu mestrado. Neste momento, todos nós estamos ficando em casa, mas vocês podem visitar as universidades americanas virtualmente. Veja o link abaixo e fale com os orientadores do EducationUSA no plantão EducationUSA www.educationusa.org.br Obrigado e boa sorte!